E a BAS Móveis e Decorações está de volta ao ShopTur, trazendo a sua variedade de conjuntos estopados, salas de jantar, estantes. E o interessante é que você tem aqui produtos com parceria com as fábricas. Com muitas fábricas. É mais rápida a entrega. A maior variedade de estopado com maior rapidez de entrega. Então vem muitos produtos também, a pronta entrega você encontra aqui na BAS Móveis e Decorações. Conjuntos de canto, três, dois lugares. Esse aí, por exemplo, na promoção, é o único produto que a gente vai dar o preço à vista, porque está ao máximo, né? O máximo preço, preço de custo. Saindo por quanto? Sai, é... 239? 239 à vista. Olha, um conjunto como esse, 239 à vista, é um preço muito bom aqui da BAS Móveis e Decorações. Agora, uma voltinha pela loja para você conhecer o que eles têm aqui. Muita variedade em mesas também. Você tem outros conjuntos estofados com vários tecidos diferentes. Mesas de seis lugares. Tem esse conjunto aqui, já um pouco maior, para uma sala de estar maior, né? Tá? Aquele tem oferta? Isso. Esse aí é o conjunto três de dois lugares, Atenas, tá certo? Esse aí está saindo por quatro pagamentos de quanto? De 165. Quatro de 165, esse conjunto estofado. Tem outra opção de tecido ainda? Vários tecidos, várias cores de tecido. Então você pode escolher. Essa sala de jantar, já para uma sala mais compacta, é a mesa com o tampo, trabalho em mármore de travertino, quatro cadeiras. Tem também o buffet com o mármore de travertino, né? Isso. E o espelho. Isso. Saindo por quanto? Quatro pagamentos de 290. Essa sala completinha? Completinha. Quatro pagamentos de 290 reais. Tem outras peças aqui, tem poltronas decorativas, estantes, racks, olha só o que eles têm de estantes, vários modelos, tem cerejeira, tem mogno, tem comporta de vidro, tem beliche, tem treliste, tem armários, colchões. Esse conjunto estofado, quando a gente mostrou da outra vez, fez muito sucesso. Fez muito sucesso mesmo, vendeu bastante. Esse aqui é totalmente desmontável, quer dizer, não tem problema de não entrar em elevador de prédio, né? Qualquer elevador ele entra, mesmo pequeno. Esse aqui tá saindo por quanto? Sai quatro pagamentos de 339. Quatro de 339, uma estrutura muito boa, tem os encostos altos, tá? Bem diferenciado. Tem mais preço pra cá, seu Armando? Esse conjunto estofado aqui, ó. Esse conjunto estofado aqui, com o trabalho em madeira, tem opção de tecido também? Tem opção de tecido. Quatro pagamentos de 110 reais. Esse aqui, quatro pagamentos de 110 reais? Tá jóia o preço, hein? Eles estão fazendo uma promoção muito boa, tem hacks também em quatro vezes, pode dividir, pode fazer tranquilamente a sua condição de pagamento aqui na base móveis e decorações. Promoção o senhor vai segurar até domingo, outro domingo, dia 26? Até o outro domingo, dia 26. Certo. Segunda a sexta, horário aqui é das 8h às 20h, sábado e domingo das 8h até às 19h. Exatamente. E tem uma equipe toda treinada também, né, seu Armando? Uma equipe bem treinada pra atender todo mundo com maior cordialidade. É, porque é difícil chegar numa loja e a gente ser mal atendido, né, com aquela cara feia, então. Aqui todo mundo é bonito pra atender. É isso, por isso que o pessoal aqui tá treinado pra te atender da melhor forma possível. Rua Antônio de Barros, 497, no Tatuapé, fica encostado a viaduto Conselheiro Carrão. Telefone qual é, seu Armando? 294-6941. Aproveite muita variedade em móveis, barros, móveis e decorações.